O Tigre vai encarar o Nova Mutu no primeiro confronto da competição neste sábado, às 7 da noite. O repórter José Porto acompanhou a preparação do misto. Na tela, vai! Uma parte da preparação do misto foi estratégica e reservada, com vídeos e muita conversa com a equipe técnica e o treinador Ito Roque. Já em campo, a meta é fazer os últimos ajustes, treino tático e com bola parada, antes da estreia contra o Nova Mutu neste sábado. Um confronto difícil, sabemos a dificuldade que é jogar lá em Nova Mutu, mas dentro dessas dificuldades, acredito que a minha equipe está preparada, trabalhamos para isso e espero que a gente possa desempenhar um bom jogo, fazer o melhor possível da gente para trazer o resultado positivo. Claro que além disso, alguns detalhes reforçam ainda mais o elenco para a abertura do campeonato, como o entrosamento, principalmente para quem faz a estreia no Mato Grossoense, caso do volante Rafael Toledo e do meio campo Serginho. A preparação já está sendo boa desde o primeiro de dezembro, que vem se preparando bem para essa temporada. Esperamos fazer um início de campeonato bom aí para a gente fazer chegar na reta final já sendo campeão. Creio que não só a minha posição, como todos são importantes. A gente tem se entrosado bem, a gente vem desde dezembro aí treinando, né? Nossa preparação foi boa, foi forte e creio que a gente está bem preparado para desempenhar o melhor futebol possível nessa estreia. Quem ganha mais responsabilidade e tem papel fundamental no jogo tático são os goleiros. Não basta só o tamanho para fechar o gol, é preciso olhar clínico na partida. O professor Rafael vem trabalhando com muita potência para podermos ter ganho de força. A competição exige bastante bola aérea, né? É um jogo muito truncado, então temos que estar bem posicionados e estar sempre atentos com os batedores que eles podem nos surpreender. No papel de uma liderança no elenco do Tigre está o experiente meia atacante Giovanni, que vem analisando os concorrentes e promete que o misto vai para cima para trazer os três pontos de Nova Mutum logo na estreia do campeonato. Pode esperar uma equipe bem forte, tanto como taticamente, como fisicamente. A gente vai para Nova Mutum, para ir lá para começar com o pé direito do campeonato, buscar uma vitória e consequentemente dar uma sequência boa aí no campeonato estadual. O misto está com o elenco enxuto para o campeonato, mas o treinador avisa que tem vagas. A diretoria busca reforçar algumas posições para garantir ao Tigre uma temporada ainda melhor em 2024 no estadual e, claro, no Brasileirão da Série B. Com relação ao elenco pronto para o campeonato, eu acredito que nós fizemos uma boa pré-temporada, né? Trabalhamos bastante todos os quesitos que envolvem o futebol. E com relação a contratações, a gente não está fechado, nós estamos abertos, né? É lógico que nós temos em algumas posições apenas um atleta, né? Para determinada posição e nós buscamos um lateral esquerdo, mais um centroavante, onde nós só temos um, né? Mais um atacante que jogue pelas extremidades do campo. São jogadores que são muito substituídos pelo desgaste da partida, né? E nós temos que lembrar que nós vamos estar em um campeonato difícil, um campeonato onde haverá jogos duas vezes na semana, quartas e domingo ou quartas e sábado. E dentro disso a gente sabe que tem lesões, tem cartões, né? As suspensões automáticas, isso influencia. Então nós precisamos sempre ter um elenco do mesmo nível. O jogo de estreia do misto no Campeonato Mato-Crossense será lá em Nova Mutum, no dia 20, sábado, às 7 horas da noite no estádio Valdir Duílio Vons. E o técnico Ito Roque não quer mudar uma receita que vem dando certo com o Tigre em campo. Manter o equilíbrio entre um jogo tático, mas claro, com foco no ataque. O equilíbrio para mim é todos os quesitos que envolvem o jogo, né? Então você tem dentro de um jogo momentos sem a posse de bola que você tem que marcar. Então aí cabe dentro do nosso planejamento, se a gente marca numa linha alta, se a gente espera num bloco médio, tudo isso é trabalhado nos trabalhos táticos que nós executamos aqui, né? Então isso a gente leva para o jogo. Então isso para mim é equilíbrio. E tem momentos do jogo que nós temos a posse de bola, é onde nós temos que agredir o adversário. Também tudo faz parte do nosso planejamento, da nossa formação tática. Então por isso que eu chamo de equilibrado, né? Pelos momentos que existem dentro de uma partida. É isso aí, ó. Time que está ganhando não mexe. Pelo menos assim que a turma, que é especialista, fala, né? Não mexe. E outra coisa, você viu o Orlando Antunes falando aqui, ele faz parte da equipe de ouro, ele com o Oliveira Júnior e o René Marcelo, dizendo o seguinte, olha, não vai ser fácil não. Esse negócio de, ah, já ganhou, já ganhou. Misto, já ganhou, já ganhou. Né? Cuiabá, já ganhou, já ganhou. Conversa fiada. Vai ser dificílimo esse campeonato. Tem que ter equilíbrio, tem que ter treino, tem que ter foco, tem que ter determinação. Se não tiver, não chega. Não chega. A equipe não chega, está aí todo mundo treinando, né? Preparando para esse super campeonato que você vai acompanhar, inclusive, ao vivo, né? Pela Rádio Cultura 90.7, tá bom? Pela rádio e pelo YouTube. Olha só, pela equipe de ouro. Simplesmente surpreendente. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Mas agora é hora do intervalo, né? Duvido que você me pegue, Dersinho. Duvido.